Salve Maroteixo! Como todos pediram no comentário para a gente estar dando um rolê de skate, então hoje a gente vai fazer o que? A gente vai sair daqui da rua de casa e vai até a pista de skate, vamos tentar achar alguns picos né Gabriel? Vamos tentar achar algum pico, tentar algumas triques, o Gabriel também vai estar tentando mandar o flip mais perfeito e eu vou estar andando nos gaps aqui da cidade, vamos ver o que vocês acham dos gaps que tem. Lembrando rapaziada, o link do nosso site está aqui na descrição, então clica e corre lá mano. Compras acima de 300 reais você ganha frete grátis, então use nosso cupom para ganhar desconto também WBlack. Então bora para o vídeo! Se vocês não estão ligados segue nós no instagram e no tiktok que está saindo só aqui, não acende? E agora vamos vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Rapaziada, olha esse pico clássico aqui que a gente encontrou O Gabriel, ele vai tentar um varial flip, ele vai subir isso aqui, mano, vai tentar o varial flip aqui É um gapzinho pequeno, mas a gente vai dar umas tricks Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar Eu tava pensando, mano, ele vai tentar o varial flip Eu vou tentar subir isso aqui de fake, mano, e tentar descer com ele de fake frontside flip Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar Então vamos aí, vamos ver se fake sai Eu vou conseguir, mas eu vou conseguir, mas eu vou conseguir Eu vou conseguir, mas eu vou conseguir, mas eu vou conseguir O principal é um pouco mais O O O O O Esse chão aí é muito ruim, mano. Por isso que a gente vem vindo assim, ó, tá ligado? Vai tudo vibratinho. Ainda mais essa subida. Mas aí, se vocês querem uma saga, mano, comenta aí que eu vou vir aqui, mano. Eu quase acertei aí. Vocês podem vir aí na filmagem. Ô, mano, ele vai conseguir. Teve uma, mas que eu passei muito perto, tá louco? Deixa o like aqui embaixo aí, se vocês querem uma saga dele, tem que variar o flip aqui. Esse pico aqui é difícil demais, mano. É muito complicado o buraco e trava demais. Agora a gente vai pra outro pico e daqui a pouco a gente já tá na pista, né, rapaziada? Dá um rolêzinho na pista também aí. Vocês pediram skate? Tem skate, então deixa o like. E bora, vamos partir. Rapaziada, acabamos de chegar na pista. Finalmente. Mas vamos dar um rolêzinho aí na pista pra ver o que a gente faz, né? E é isso aí. Vamos que bambô! Agora o cliquinho! E aí, vamos lá. O que é isso aí? Pô, mano, a gente tá na ponta. Vamos lá me matar. Vai, 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 vai. E aí? Então, rapaziada, começou a chupiscar aqui na pista, mas está tendo que dar um rolê legal. Agora a gente vai pegar uma linha do Gabriel 2, né, Gabriel 1 e Gabriel 2. Vamos pegar uma linhazinha dele aqui na pista para vocês verem o rolê dele que está massa, está andando pra caramba. E é isso daí, mano. E depois daí vamos partir, né. Então, não se esqueça, clique no link da descrição do nosso site, que está aqui na descrição. E é isso daí, mano. Vamos que vamos. E é isso daí. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like, né, mano. Aquele likezinho maroto para fortalecer o canal e se inscrever. E até o próximo vídeo marotejo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.